E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e pra quem ainda não sabe, me chamo Anderson e várias vezes fiz vídeos aqui mostrando o preço de custo dos Estados Unidos comparado ao Brasil. Mas já recebi críticas dizendo assim, Anderson, só mostra país de primeiro mundo comparado ao país de terceiro mundo. Então por que não faz contra a Europa, contra o Japão, contra a China, sei lá? Então o que vocês acham de hoje tá mostrando quanto custa o iPhone 11 Pro aqui nos Estados Unidos versus o Japão? Então vai ser país de primeiro mundo versus país de primeiro mundo. Qual será mais barato? Estados Unidos ou Japão? E seguinte, não esqueça de começar a me seguir no Instagram, Nossa Vida USA, que lá eu tô mostrando um pouco mais da minha rotina do dia a dia. Quanto custa algumas coisas no mercado, algumas dicas de vida de quem vive aqui e tudo mais. E já outra questão muito importante é se você está vindo aqui pros Estados Unidos e quer chegar já com uma linha de telefone funcionando bonitinho, quero estar recomendando pra vocês o TravelSync Card, que eles acabaram de me dar esse cartãozinho aqui, ó. Eles enviam um cartão como esse aí pra você no Brasil e você pode chegar já aqui nos Estados Unidos com sua internet funcionando perfectamente. e ainda poder pagar parcelado em até 12 vezes sem juros. E é claro que pra fazer esse comparativo eu vou precisar de algum representante lá no Japão. E por isso eu convidei meu amigo Binho Lima, que também tem um canal no YouTube chamado Binho Lima. Eu tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo e no card que aparece aí em cima, onde ele mostra como é a vida dele lá no Japão. E agora sem mais, vamos ao vídeo. E aí galera, beleza? Eu sou o Binho Lima, moro no Japão, estou nessa loja chamada EIU, é uma das operadoras mais populares aqui do Japão. E assim como o Binho foi na loja EIU lá no Japão, tô vindo aqui na Best Bike, é referência nacional aqui nos Estados Unidos e equipamentos tecnológicos. Os Estados Unidos aí, eu creio que chama Departamento, aqui nós falamos Depato. Nós aqui agora, ó, na EIU, que é uma das lojas mais populares do Japão. Vamos mostrar pra vocês ver o valor do iPhone 11 Pro. Então como vocês viram, o Binho tá na loja EIU, que é uma loja de departamentos no Japão. E eu tô aqui, ó, na Best Bike, que é muito conhecida por vender eletrônicos e tudo que é tipo, gente. Olha só, tem muita coisa aqui e a loja é bem organizada. Eu gosto bastante da Best Bike por causa disso e ela tem um dos melhores preços. Não é o melhor, mas é um dos melhores. E aqui eles vendem de tudo mesmo, gente, que seja relacionado à tecnologia, desde impressoras, tablets, celular, geladeira, máquina de lavar e tudo. Tem muita novidade, que eles geralmente têm, no lançamento eles já têm o equipamento em mãos. E o Binho vai estar mostrando primeiro quanto que tá custando no Japão. E hoje eu mostro na sequência quanto que tá custando o iPhone 11 Pro. Eu, o iPhone 11 Pro, né, vocês tão vendo aqui, ó, o bichão todo bonitão aí, ó, com a câmera top aqui, né. Vamos mostrar pra vocês o valor dele agora. Ó, esse aqui de 64GB está saindo 138 mil ienes. O de 256GB está saindo 155 mil ienes, galera. E o de 1512GB está saindo 181 mil ienes. Esse iPhone 11 Pro aqui, galera, ó. Olha que da hora. Tá vendo, ó. Aí, aqui, considerado caro, tá? Um pouco caro, né. Então aqui no Japão funciona com os planos, né, de dois anos que você faz aqui. E a parcelinha fica mais ou menos aí uns 100 dólares por mês. Então é isso aí, ó. Tá vendo que ele não é muito barato aqui também, mas em relação ao valor aqui, galera. Isso aqui é um mil terço do salário mínimo aqui do Japão, tá? E o salário mínimo aqui do Japão é 250 mil ienes. Então isso aqui, a parcela por mês vai ser em torno de 11 mil ienes, que daria tipo uns 120 dólares. Dizendo que essa internet vende 20 ou 30GB. Então é acessível pra nós que moramos aqui no Japão. Então qualquer um pode comprar aqui e vir aqui financiar e pagar aí 10, 11 mil ienes por mês. Que isso aí é um valor que nós ganhamos aqui no dia. Então um dia de trabalho aqui no Japão eu consigo pagar a parcela desse iPhone aqui. Então eu cheguei aqui no setor onde tem os equipamentos da Apple. Eu tô mostrando pra vocês agora o preço. Já a gente vai falar na sequência quanto que fica equivalente mais ou menos a parcela de um celular como esse aqui nos Estados Unidos. Então eu já que vocês viram quanto custa no Japão agora. Hora de saber quanto custa aqui nos Estados Unidos. Lembrando que eu vi no vídeo do Ubinho que ele mostrou um iPhone Pro Max de 64GB. Vocês viram que era Max pelas câmeras. E na etiqueta estava escrito iPhone Pro. Mas era o iPhone Pro Max que ele mostrou lá, tá certo? Então vamos fazer assim como ele mostrar o preço e quantos GB cada um. Por exemplo aqui ó. Esse aqui é um iPhone Pro Max de 64GB. Ele tá custando 1.099 dólares e 99 centos com 64GB. Porém com 256 aumenta 100 dólares. Ficando 1.199 e 99 o preço dele. Já o de 512GB tá custando um pouco mais. Tá custando 1.299 dólares e 99 centos. Lembrando que tem que adicionar nesse valor que eu tô passando também o imposto estadual. Pra quem não sabe aqui nos Estados Unidos o imposto é diferente de estado para estado. No nosso caso aqui em Orlando o imposto é de 6,5%. Então esse valor que eu mostrei pra vocês você adiciona 6,5% que é o valor já do imposto estadual. Bonitinho. E outra coisa. Agora quem for perguntar Anderson quanto fica a parcela? O valor da parcela tá ali ó. 45 dólares e 83. Isso equivale mais ou menos ao salário de um dia de um assalariado aqui em Orlando. O salário também é muito variável. E é raro quem ganha somente um salário mínimo aqui. A média mesmo é de 3 mil dólares por mês. Dando em torno de 100 dólares por dia de salário. Ou seja, uma pessoa que trabalha na construção, que tá começando na construção, paga a prestação de dois meses em apenas um dia de trabalho. Tá aí, o que vocês acharam? Viram aí quanto custa no Japão? Quanto custa nos Estados Unidos? Eu quero que vocês comentem agora o que vocês acharam. E é claro que nós vamos fazer também mais vídeos, eu e o Binho, mostrando também preço de custo de vida no Japão. Como mercado, alimentação e tudo mais. Quero agradecer muito pelo Binho de ter enviado esse vídeo. E você também vai comentar o que mais vocês querem saber. Quanto que custa no Japão? Que a gente vai estar podendo fazer alguns comparativos diferentes pra vocês. E agora com relação ao custo da linha, gente, aqui tem muitas operadoras. Por exemplo, aqui Verizon, ali tem AT&T, essa aqui é a Cricut, tem a Trackphone, tem essa ali, Simple Mobile, tem a T-Mobile, tem a MetroPCS. Caramba, tem muitas. Tem a Boss, tem várias e várias outras. Só que o preço médio, vamos botar assim, que é em torno de 45 dólares, 50 dólares, pra ter um plano de internet e ligação ilimitado pros Estados Unidos, Canadá e México. Então tá aí, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, comente o que mais vocês querem ver aqui no canal, que a gente vai estar fazendo pra vocês nos próximos dias. Valeu, até mais e tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no meu canal aqui embaixo, o Binho Lima Japão. Segue no Instagram também, que é Binho Lima Japão. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Um abraço aí ao Anderson Farm do Nossa Vida USA. Tchau, tchau.